Então vamos lá para o que interessa. O Bitcoin rejeitou a casa dos US$21.000 pela segunda vez e foi buscar a região dos US$20.200. Eu vou mostrar na análise de hoje por que eu continuo com esse short para o Bitcoin aberto. É o meu segundo short próximo da região dos US$21.000. Vamos passar aqui em diversos tempos gráficos para ver tudo o que é importante em relação ao Bitcoin. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você acompanha o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, esmaga aquele like que é extremamente importante. Se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e também participe do grupo Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos lá, que é extremamente importante. Eu vou mostrar para vocês por que eu continuo com esse short aí, pessoal, aberto. É o segundo short que eu abri aqui próximo da região dos US$21.000. Eu vou começar aqui a primeira análise falando aqui dos tempos gráficos maiores, principalmente do mensal aqui, semanal. Acho que é importante você ficar atento sobre isso. Depois aqui eu vou entrar em tempos gráficos menores, falar sobre a liquidez e tudo que você tem que ficar atento aqui no curto e médio prazo. Então vamos começar aqui pelo gráfico mensal, galera. O que é importante a gente ficar de olho aqui é o seguinte. A gente teve então esse dump até a região de R$17.600 aqui. Tivemos esse pumpzinho. O Bitcoin foi buscar a casa próxima dos US$25.000 aqui nesse mês de julho. Agosto aqui, pessoal, a gente já teve um mês bastante bearish aqui, que a gente fechou esse mês. Praticamente tivemos aqui um engolfo de baixa aqui. Todos os ganhos que a gente teve no mês de julho foram praticamente dizimados aqui no mês de agosto. E o mês de setembro aqui, galera, a gente acabou fechando abaixo dessa região, que é a região aqui dos US$20.000, que é uma região extremamente importante. E o Bitcoin fechou aqui com esse candle, quase um doji aqui, um candle de indefinição nessa região. Então agora, esse mês aqui de outubro vai mostrar pra gente aí, faltam poucas horas pra fechar o mês, pra que lado aqui a gente potencialmente poderemos ir aí. E pra mim é muito importante que o Bitcoin consiga ficar acima dos US$20.000, tá, galera? Porque se perder os US$20.000, na minha opinião, fechar o candle aí abaixo dos US$20.000 no mensal, eu acho que pode ser um problema bem grave aí pro Bitcoin. A gente pode, então, acabar visitando valores mais abaixo aí no mês, até inclusive de novembro, tá, galera? Então, aqui no semanal, esse é o primeiro ponto que eu ia falar pra vocês no mensal. No semanal aqui é extremamente importante. O que eu vi aqui de sinal positivo pro Bitcoin é o seguinte, ó, a gente tinha essa linha de tendência que eu comentei pra vocês em outros vídeos, ó, que a gente acabou. Então, fechando uma semana acima dessa linha de resistência aqui. O Bitcoin não conseguia fechar uma semana, né, acima dessa linha aqui, dessa LTA. Então, aqui agora a gente fechou. Então, é importantíssimo que a gente consiga fechar, conseguir formar esse suporte aqui nessa zona aí, próxima dos US$20.000, vai ficar acima dessa região, tá, essa semana vai ser crucial aí, na minha opinião. Então, lembrando que dia 2 a gente tem, então, a reunião aí do FED, né, galera? Então, quarta, super quarta, que vai aí poder dar uma pista aí do que pode acontecer com o mercado aí nos próximos meses, tá? Então, vou prestar bastante atenção. Eu vou estar com vocês aí acompanhando juntos, com certeza. Não sei como vai ser aí, tá? Mas eu vou avisar aqui também no grupo Telegram, no canal de alertas, tá, galera? Então, esses aqui são os dois tempos gráficos maiores, tá, pessoal? No diário não tem muita coisa que eu posso falar para vocês aqui, não. Eu acho que é importante a gente ficar de olho nessa, no possível LTA aqui também, tá? Eu estou de olho nisso aqui. Então, para mim, essa zona aqui, ó, dos... A zona aqui dos US$19.000, essa é extremamente importante, tá, galera? Na minha opinião, aqui no diário. Se a gente começar a fechar candles aqui abaixo, nessa região aqui, US$19.000, a coisa começa a ficar bem complicada aqui para o Bitcoin, tá bom? Mas vamos passar aqui em tempos gráficos um pouquinho menores aqui. Eu gosto de quatro horas, o tempo gráfico que eu mais uso aqui para analisar, tá, pessoal? O motivo aqui também de eu querer ficar interessado em shortar o Bitcoin pela segunda vez nessa região dos US$20.000, tá? Lembrando que quem chegou aqui agora no canal, só lembrar para vocês que a gente fez aqui trades bem interessantes, tá? Esse long aqui, consegui pegar esse long nessa região aqui, US$19.200. Aqui um long até a região dos US$20.000, pessoal, onde eu entrei com um short, tá? Isso aqui é realmente incrível fazer um long até a região dos US$21.000, shortei o Bitcoin e depois realizei esse short aqui nessa região. Acabei não fazendo esse long aqui, tá? Esse long eu não fiz esse long, não. Não tinha aqui minhas dúvidas aí, mas realizei nessa região que estava extremamente arriscado. E agora aqui nessa região dos... Fiz um preço médio aqui de short nessa região dos US$20.900 para o Bitcoin, tá? Por enquanto esse short aqui está seguro, tá? Estou até considerando aqui de baixar o meu stop loss aqui para essas regiões porque está um pouco de incerteza aqui agora nesse momento. Mas eu ainda estou apostando que o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo, tá, pessoal? Eu não estou nada bullish aí com o Bitcoin, tá? Eu acho que com a subida toda que a US$500 deu aí, o Bitcoin deveria ter subido muito mais e muito mais rápido. E também tem outro fator importantíssimo que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho no vídeo, que é a questão da liquidez, tá? Eu vejo que tem muita liquidez para o Bitcoin abaixo, muito mais abaixo e acima. Então existe um incentivo para o Bitcoin buscar regiões mais abaixo que eu vou mostrar para você aqui, então, nesse vídeo, tá? Só importante é o seguinte aqui agora, tá? Acompanhar aqui essa região, né? A região dos US$20.000 vai ser extremamente importante. Inclusive aqui no CPR mensal a gente tem, formou aqui o pivô central aqui do CPR, essa região dos US$20.000. Se a gente perder isso aqui, ó, primeiro alvo a gente vai ter aqui nessa região de US$19.780,00 aqui, né, seria? E depois, galera, para mim eu ficaria de olho nesse topinho duplo aqui, tá, para o Bitcoin, que levaria aqui o Bitcoin para essa casa, essa região aqui próxima e testar de novo essa faixa aqui dos US$19.200,00, tá? Ou seja, devolver toda essa alta que o Bitcoin fez, tá? Esse é o cenário que, na verdade, eu estou mais de olho e pretendo realizar esse short aqui, boa parte desse short nessa região aqui dos US$19.200,00, inclusive o VPVR de novo aqui apontando que essa região aqui a gente tem um suporte importante, tá? Então, para mim aqui vai ser um ponto de realização desse short, é o que eu estou aqui de olho e estou considerando baixar mais top loss aqui, tá? Então, olhando aqui, isso aqui é análise técnica do Bitcoin, tá, pessoal? Vamos ficar de olho, mas vamos ver, né? A gente tem esse possível triângulo aqui formando também para o Bitcoin, tá? Eu estou também analisando, mas se a gente olhar aqui também, vamos baixar um tempográfico pouco mais aqui, vamos baixar aqui no 15 minutos, a gente teve esse candle aqui bem dramático, vou mostrar para vocês aqui olhando os hitmaps de criação da Binance, por que isso aqui aconteceu, tá? Extremamente interessante, explica bastante para mim algumas coisas. E a gente tem aqui agora uma possível bandeirinha de baixa formando aqui, tá? Não está perfeita, mas seria uma bandeirinha aqui para o Bitcoin. E essa bandeira aqui, caso a gente romper, por exemplo, fazer esse rompimento em algum momento aqui, seria mais ou menos aqui, poderíamos ver um rompimento, por exemplo, levando o Bitcoin para casa aqui dos 20 mil dólares de novo, tá? E daí sim, nesse caso, a gente vai ter que ver se vai formar esse topo duplo. Lembrando que o topo duplo do Bitcoin só será formado se a gente perder essa região dos 20 mil dólares, tá? E outro ponto importante que me deixou aqui mais confortável para fazer esse short é também aqui uma divergência no RSI, tá, pessoal? Então aqui é fundos, topos ascendentes aqui no Bitcoin e o topos descendentes aqui no RSI, tá? Então isso para mim deixa bastante confortável aí, né? Outro indicador mostrando que o preço não está aqui com força para poder fazer esse pivô de alta, tá? Até me surpreende que várias aí pessoas acreditando nesse pivô de alta no Bitcoin, eu não consigo entender realmente como é que o pessoal fica tão bullish aí, tá? Eu acho que se a gente fazer esse pivô de alta aqui para mim significa, esse pivô de alta confirmado aqui seria o Bitcoin fazer praticamente buscar essa região aqui dos 22 mil e 300 dólares, tá? Então eu, assim, honestamente não estou acreditando muito nisso, né? Se ele romper de novo essa região aqui, pode ser, a gente vai ter esse triângulo aqui, a gente pode buscar essa região, mas eu acredito que vai ser difícil, porque, de novo, temos mais liquidez abaixo, tá, galera? Então vamos olhar aqui sobre a liquidez do Bitcoin, depois passar rapidamente aqui sobre a ESP 500, também falar sobre o índice do dólar. Lembrando, pessoal, não se esqueça aí de deixar o like aqui abaixo do vídeo, tá? Se você gosta dos conteúdos, aperta esse botãozinho aqui, ó, muito importante. Comente também aí o que você está fazendo, o que você espera aí para o mercado para os próximos meses, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês, vocês estão com certeza aí acompanhando outras análises, né? Fazendo suas próprias análises, então comente abaixo da sua opinião e ajude a comunidade aqui do canal, né? Me ajude também que eu estou lendo todos os comentários de vocês e vou ler e vou responder aqui as comentários de vocês, tá bom, pessoal? E também quem tem experiência no mercado futuro, eu vou deixar aqui as principais corretoras com bônus aqui abaixo, tá? Então dá uma olhadinha as corretoras que você não conhece, todas elas são corretoras boas aí, tá? Que eu gosto de fazer como tem vários, né? Em cada corretora a gente tem fechamento de candles diferente, às vezes eu costumo abrir operações, dividir uma operação em algumas corretoras aí, tá? Para poder mitigar também os meus riscos, tá? Então a gente sabe que na Binance, por exemplo, a gente tem candles aí, né? Sombras gigantes ali, eu não gosto de ficar à mercê de uma corretora, eu gosto de abrir também em diferentes corretoras aí para poder diluir aí, tá? Porque realmente essas sombras aí, né? A gente vê no mercado pode incomodar um pouquinho, tá bom? Então aproveite aí, crie sua conta das corretoras, faça depósito, ganha os bônus aí que você vai com certeza gostar, são corretoras que eu recomendo aqui no canal, tá bom? E vou também explicar sobre o Grupo VIP, tá? Vou fazer o negócio sobre o Grupo VIP, uma página que explicamos como vai funcionar para todo mundo que está operando o volume aí, vai poder acompanhar comigo aqui, ter um acesso mais direto para a gente conversar sobre o mercado, né? Inclusive fazer um chat aí mesmo, tá? De voz, exclusivo para quem estiver operando aqui pela minha recomendação nessas corretoras, tá bom? Então pessoal, vamos falar aqui sobre a questão da liquidez, que esse é o ponto principal aqui que eu quero mostrar para vocês. Só primeiro mostrando aqui, ó, por que eu abri esse short na região dos 21 mil dólares de novo, tá? Eu tinha um short aberto aí próximo na região dos 20 mil e 700 e abri outro aqui, ó, exatamente, galera, exatamente nesses pools de liquidação aqui da BitMEX, tá? Eu botei uma ordem de venda aqui nessa região dos 21 mil e 60 dólares e foi exatamente pegar essa região aqui, né? E aqui que eu consegui melhorar meu preço médio desse short, tá? Então, fantástico essas ferramentas aqui da Highblock, tá, galera? Eu já não canso de falar para vocês. Pegue seus amigos aí, divide, tá? Eu não estou aqui para vender essa ferramenta, eu me ajudo muito aqui nos meus trades. Eu não conseguiria fazer, abrir essa operação de short aqui com sangue frio sem ter essa ferramenta aqui na minha mão, tá? Lembrando que a gente tem aqui agora a região dos 21 mil e 500 dólares também apontando aqui liquidez, aqui, pool de liquidação da BitMEX nessa região, tá? E também aqui, se a gente olhar na Binance, a gente pode ver que essa região aqui dos 20 mil e 500 tem liquidez também aí formando. Inclusive, agora, nesse momento aqui, tem liquidez mais acima, até a região aqui, de novo, dos 21 mil dólares. Será que o Bitcoin vai bater de novo nessa região? Será que a gente vai fazer mais um teste aqui, ó? A pergunta é essa. Será que a gente vai voltar a testar aqui, buscar liquidez acima de novo, tá? E acabar depois fazendo, por que não, um topo triplo, né? Ou romper esse triângulo, né? Mas, enfim, aqui, nesse caso, a gente pode ver que tem liquidez aqui mais acima, tá? Mas o que foi interessante essa queda hoje aqui, que eu posso dar um zoom e mostrar para vocês, ó. Vamos dar um zoom aqui nessa região. O Bitcoin ficou aqui, ó, lateralizando nessa região, ele buscou liquidez acima, enfim. E depois, aqui nessa região, ele formou muita liquidez abaixo, ele foi lá e deu essa patada para baixo aqui, pessoal, tá? Aqui formou mais liquidez do que acima, ó. Então, é o interesse do preço, né, de fazer, buscar essas regiões aí, tá? Agora, nesse momento de ver liquidez aqui formando nessa região dos 21.050 dólares, tá? Não, honestamente, falando pra vocês aqui, é um pouquinho difícil de saber aqui, tá? Os indicadores ainda continuam, o sentimento até estão razoavelmente aí ok, na minha opinião, tá? Mas o que está me deixando mais bearish é saber que existe, sim, na minha opinião, na minha opinião aí, mais liquidez abaixo, tá? Como a gente pode ver aqui também, olhando loopbacks maiores aqui da High Block, a gente pode ver que essas regiões aqui, até a região dos 15.000, aqui no caso está 16.600, tá? Aqui nos 7 dias, mas a gente vai olhar aqui, ó, nesse loopback de um mês, a gente pode ver que tem muita liquidez na região dos 17.400, até a região dos 15.400 dólares, tá? E temos aqui na região dos 22.900, tá, galera? Mas tem uma outra ferramenta que eu mostrei pra vocês na semana passada que eu uso também pra poder olhar, né, qual que é o incentivo do Bitcoin de buscar regiões mais acima, mais abaixo, que é também a ferramenta aqui do Kingsfisher, aqui, tá? Kingsfisher que mostra pra gente onde tem aqui, ó, mais liquidez pro Bitcoin, tá? Então aqui mostra, ó, por que que eu abri o short, né? Primeira ordem de short na região dos 20.700 dólares, né? Porque a gente tinha aqui, ó, no Kingsfisher tinha uma zona de liquidez nessa região também, tá? Quem viu o último vídeo, eu mostrei sobre isso também. Então foi uma região que eu fiquei interessado em realizar a venda, né? E agora, pessoal, se a gente olhar bem essa ferramenta aqui agora, a gente vai ter liquidez, ó, pra cima, liquidez pesada pra de shorts aqui, pra gente poder, né, o Bitcoin pegar, seria essa região aqui lá dos, deixa eu ver aqui esse ponto, seria a região dos quase 24.000 dólares, né? E depois só lá nos 28.000, né? Quase 29.000 dólares. E pra baixo, olha só isso aqui pra baixo, tem muita liquidez pra baixo, especialmente nessa região próxima aqui dos 19.300 dólares, muita liquidez aqui abaixo, tá? Então esse aqui é o ponto principal, galera, tá? Quem fique de olho aí a essa liquidez aqui pro Bitcoin essas regiões, isso aqui atrai o preço, tá? O preço vai buscar essa liquidez, possivelmente, tá? É a chance maior aqui, por isso que eu tô vendo que existe uma grande possibilidade aí, e eu acredito que a possibilidade maior é da SP500 não ter formado esse fundo ainda, tá? Não acredito em fundo pra SP500, e quando esse fundo aqui pra SP500 chegar, na minha opinião, o Bitcoin vai ter buscado boa parte dessa liquidez aí, tá? Pelo menos aqui, eu acredito nessa região dos 15.000 dólares, tô acreditando, tá? Mas poderia buscar aqui até a região dos 14, 12.000 dólares. Então, onde tem mais liquidez, o que eu recomendo você fazer é botar suas ordens de compra ou venda. Então, aqui tem liquidez de longs, eu vou realizar compras nessas regiões aqui, tá? Compras em região de 19.000 aqui, 19.600, 500, tem bastante liquidez aqui nessa região. Depois aqui, ó, bastante nessa região dos 14.000 dólares, né? Também nessa região aqui, próxima dos 15.000, 15.000 dólares tem liquidez. Então, é uma ferramenta que também eu gosto de usar com inconfluência com a Highblock pra poder entender aqui como me posicionar no mercado e poder entender se existe um incentivo do preço aqui buscar regiões mais acima, tá? Lembrando que isso aqui é só uma das forças do mercado, tá? A liquidez gera um imã que atrai o preço do Bitcoin a buscar essas regiões pra ferrar o máximo dos players, tá? O objetivo do mercado aqui é ferrar o máximo de pessoas, tá? E você tem que saber onde as pessoas vão ser ferradas aí, né? Vão acabar se dando mal e assim você conseguir operar aí junto com os grandes players aí do mercado, tá bom, pessoal? Obviamente, isso aqui é uma das forças, conforme eu falei pra vocês, vai depender muito da SP500, mas eu acredito que a SP500 aqui tá... subiu bastante já e tem um espaço a mais pra subir, tá? Eu falei pra vocês que eu acredito que a SP500 pode buscar a casa dos 4.000, 4.050 pontos, mais ou menos, ali. Então, existe esse espaço pra SP500 subir, mas, pra mim, isso aqui é um ralizinho aqui. A gente teve, inclusive, uma divergência no semanal, né? Conforme eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, né? E a SP500 tá no patamar aqui, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin, ver se você comprar o gráfico do Bitcoin aqui, que é interessante também fazer esse comparativo, ó. Vou botar aqui Bitcoin junto. A SP500 subiu muito e a Bitcoin não consegue subir, galera, tá? Esse aqui é o ponto principal aqui. Eu vou botar BTC, USD, que Bitstamp pode ser. Botar nova escala de preço, tá? Olha só. A SP500, quando ela tava aqui nessas regiões, olha só, aqui, quando ela tava aqui antes, mais ou menos, o Bitcoin tava aqui na casa dos... Aqui é 24.000 dólares. A SP500 voltou a subir, né? Deixa eu ver aqui nessa região de preço onde ela tava aqui, ó. Aqui tá parecido, né? Deixa eu dar uma olhada. Essa análise aqui, na verdade, deixa eu ver... A SP500 voltou pra ser patamar dos 4.000 pontos, e o Bitcoin continua aqui nessa região dos 20.000, né? Quase 21.000 dólares. Então, na minha opinião, o Bitcoin deveria ter subido muito mais, tá? Mas eu vou olhar isso com mais calma, comento pra vocês no Telegram, tá? Então, participe também do canal direto do Telegram. Mas, pra mim, basicamente, aí, o Bitcoin deveria ter subido muito mais, né? Se comparado com o patamar que a SP500 estava aí, né? Algumas semanas atrás aí, tá, pessoal? A de mais de um mês atrás, no caso, aqui, né? Então, galera, esse é o ponto, tá? Pra mim, a SP500 aqui agora, ela tem um espacinho mais pra subir, mas quando ela vai corrigir aqui, na minha opinião, tá? Eu não vejo um fundo pra SP500 formando, é a minha opinião pra vocês aqui. Eu posso estar completamente errado de novo, mas é a opinião minha. E se a SP500 fizer esse fundo mais abaixo aqui, buscar esse patamar aqui, que eu acredito que vai buscar, tá? Na minha opinião, a SP500 vai buscar nesse bear market aqui, a casa próxima aqui, na minha opinião, desses 13.000 pontos aí, que eu tô acreditando pra SP500, tá? Nesse caso, eu quero ter caixa pra comprar Bitcoin mais abaixo, tá? Então, como não tem liquidez mais acima, a SP500 já deu esticada, eu acredito que o cenário mais provável, mais provável, é o Bitcoin não conseguir passar da região dos 21.500 dólares e acabar fazendo um fundo mais baixo aí, tá? Dia 2 vai ser um dia extremamente volátil, tá, galera? Então, acho que esse é o ponto que vocês têm que ficar atento aí. Tome muito cuidado com a alavancagem, fazer operações malucas aí, porque quarta-feira vai ser um dia extremamente volátil, tá? E falando aqui, vou fechar o vídeo no DXY, o DXY voltando a subir e tá formando aqui, querendo formar esse padrão que eu comentei pra vocês, você poderia possivelmente formar um padrão aqui de continuação dessa alta aqui, uma cunhazinha, tá, galera? Então, pra mim, não tem nada ganho aqui, nada, tá? Isso aqui, pra mim, obviamente, se a gente perder essas regiões aqui, ó, daí sim seria bullish pro mercado, mas antes de isso acontecer, eu acho que é muito cedo pra cantar vitória, beleza? Então, no mais, o que eu queria falar pra vocês no vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo, se você gostou, deixe aquele like pra apoiar, se inscreve no canal, ative as notificações, vou deixar aqui como operar também na Buybit aí, tem outras corretoras com bastante bônus, dá uma olhadinha aqui abaixo e a gente se vê aí, então, muito em breve. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!